Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o Gris A2 lançou a atualização 1 do patch 9.30 aí no Fortnite Battle Royale. Agora há pouco postei aqui no canal o vídeo ainda mostrando os locais do mapa, onde tem as festas de praia pra você completar o primeiro desafio do evento, assim você tem uma dança gratuita na conta, se você não conferiu, confere aí no canal, ok? E agora há pouco também saiu as notas do patch da atualização. Olhem só o que diz aqui. Quais são as novidades? Revolver, simples, confiável e poderoso. O revólver então que já tinha sido anunciado na aba de notícias do jogo, 14 dias de verão. Comemora o verão em duas semanas da diversão no Fortnite. Aqui no Brasil é inverno né, mas tudo bem. Armas e itens. E galera, hoje tiveram muitas mudanças. Olhem só. Revolver, disponível nas variantes épica e lendária. Usa munição média, máximo de 6 projéteis, 63 e 66 de dano por disparo, multiplicador de acerto na cabeça, vezes 2. Então o hatch shot vai causar muito dano. Disponível em saques de chão, baús, máquinas de vendas, entregas, suprimentos e transportadores de saques. Direto pro cofre. Tem um item que foi colocado no cofre na atualização de hoje. Removido do jogo, melhor dizendo. Rifle de assalto tático raro. Com a remoção da submetralhadora com supressor do cofre. Queremos não certificar de que os saques nessa classe de itens estejam bem distribuídos. Granada de impulso, novamente colocados no cofre. Fenda portátil, rapaziada. Isso vai mudar muita coisa, principalmente nas partidas competitivas. E o canhão pirata também foi colocado no cofre. E agora os itens que voltaram do cofre, tá? Voltaram oficialmente no jogo. Só que olhem só. Esses itens não tem nada a ver com o evento de verão que foi lançado hoje, tá? Como já comentei, todo dia durante o evento, um item vai retornar do cofre, né? E ficar por apenas 24 horas no jogo. Hoje, no caso, retornou a metralhadora leve. Mas esses itens voltaram oficialmente no game, não por apenas 24 horas. Escopeta incomum e rara. Exatamente, mano. A Pump voltou oficialmente pro jogo, no caso da cor verde e azul. Disponível em saques de chão e máquinas de vendas. Recebemos muito feedback sobre a eficiência da espingarda tática e da espingarda de combate. E queremos testar, né? Incluir a escopeta na escovação de espingardas. Granada de onda de choque também voltou. E SMG com supressor. Sentimos que a submetralhadora com supressor pode ser uma opção complementar para a SMG de rajada. Como uma alternativa viável. Revolver comum, incomum e raro. Então o revólver também voltou, mano. Como eu comentei, eu achava que ele não ia voltar por conta desse novo revólver. Mas pelo jeito, a Epic Games já colocou dois revólveres agora aí no Fortnite Battle Royale, tá? Então, rapaziada, a Pump voltou no jogo hoje, tá? A Pump voltou, tá aqui nas notas do patch. Agora, outras mudanças de outras armas. Espingarda tática. Reduzimos a disponibilidade de saques de chão de 8,19% para 5,4% e aumentamos o multiplicador de acerto na cabeça de 2 para 2,25%. SMG de rajada. Ajustes na disponibilidade. Reduzimos a disponibilidade de saques de chão de 5,03% para 3,1% e reduzimos a disponibilidade de baús de 18,66% para 10,32%. Ajustes de balanceamento. Aumentamos a precisão base em 13,6% e reduzimos a penalidade na precisão ao pular de 15% para 5%. Reduzimos a penalidade da precisão ao correr em disparada de 30% para 20% e aumentamos o dano base de 23, 24, 25 para 24, 25, 26. A SMG de rajada estava caindo com muita frequência para o papel que deveria ter. Além disso, o desempenho estava inferior em comparação a itens semelhantes. Rifle de precisão semi-automático. A disponibilidade foi reduzida em saques de chão de 0,65% para 0,44% e a disponibilidade em baús reduzida de 5,1% para 3,4%. Pistola repulsora. Reduzimos a disponibilidade em saques de chão de 1,97% para 1,32%. Rifle de infantaria. Aumentamos o tamanho do pente das variantes épica e lendária do rifle de 8 para 10. Metralhadora giratória. Aumentamos o dano aos jogadores de 18, 19 para 20, 21. Metralhadora de tambor. Reduzimos o tamanho do pente de 50 para 40. Mano, o que eu comentei há um tempo atrás? Que a metralhadora tambor na famosa Thompson ia ser nerfada de novo foi realmente o que aconteceu. E não foi nerfada somente no pente, olhem só. Reduzimos a cadência de tiro de 9 para 8. Desde que foi removido do cofre, o desempenho da metralhadora de tambor tem sido mais alto que o pretendido em algumas áreas. Esse ajuste deve ajudar a criar mais modos de enfrentá-la em combate. Então a metralhadora de tambor foi nerfada novamente aí na atualização de hoje. Rifle de assalto pesado. Aumentamos o dano base de 36, 38, 40 para 38, 40 e 42. As taxas de uso do rifle de assalto pesado não estão tão altas quanto gostaríamos. O objetivo desse ajuste no dano é compensar algumas das desvantagens dessa arma. E agora mudança na jogabilidade, apenas uma mudança. Llama de suprimentos. Aumentamos a contagem de materiais de 200 para 350 a cada. E aumentamos o total de lhamas por partida de 3 para 5. Então, mas agora nas partidas terão 5 lhamas espalhadas no mapa. E ela dá muito mais material que antes. Agora, 350 de cada recurso de pedra, madeira e também de metal, ok? Então, rapaziada, hoje, apesar de ter sido uma atualização de conteúdo, muitas mudanças nas armas do jogo, principalmente na pump, né? Que é uma arma muito polêmica e hoje ela voltou oficialmente aí nos modos padrões de jogo. Então, deixe nos comentários o que você achou dessas mudanças, se você gostou ou não. E também mande para o seu amigo, né? Para ele ficar sabendo dessas mudanças, porque hoje tiveram muitas mudanças no jogo, aí na questão dos itens e tudo mais, ok? E também para o amigo seu, né? Que adora uma lhama, para ele ficar sabendo que agora tem 5 lhamas em cada partida. É uma parada bem bacana. E é claro, se você também gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque não custa nada e vai estar me ajudando muito, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!